dos povos das corónias europeias de África e das Caneiras. Esta pequena incursão histórica serve-me para apresentar o lugar e o contributo dos ideais do pan-africanismo num processo político que concluiu às independências africanas e para antever a fundação da Organização da Unidade Africana. Os partidos independentistas africanos perfilhavam maioritariamente a supressão das fronteiras coloniais e a integração dos espéteres pobres. Por cima, muitos dos partidos eram plurinacionais e postulavam a criação de funderações entre os seus Estados. Além do mais, os combates pela libertação nacional processaram-se de forma interdependente e decorreram num ambiente de forte cooperação e solidariedade entre os combatentes da liberdade e das respectivas organizações políticas. Mas, inversamente, os processos que conduzeram às independências fizeram-se corónio a corónio e o Estado a estar. Mesmo algumas entidades federadas então existentes não foram preservadas. As intenções unitárias e federalistas ficavam por se concretizaram. Em 1963, quando da Fundação da Organização da Unidade Africana, pelos 32 Estados africanos, então soberanos, eu era militante da base do PAIGC, Partido Azlicano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Partido que combatia de armas nas mãos pelas independências das colónias portuguesas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Seguíamos com muita paixão e esperança os debates em torno do modelo da União que seria instituído. Confrontavam-se então as propostas dos revolucionários do Grupo de Casa Blanca, de um lado, e as propostas dos moderados e conservadores do Grupo de Mourávia, do outro lado. Finalmente, o modelo encontrado África dos Estados foi uma solução de compromisso. Assim, foi fundada a Organização da Unidade Africana e o Projeto Pan-Africanista e Federalista de QAMU-RUMA ficou adiado. Nem é minha intenção apresentar o balanço do desempenho da Organização da Unidade Africana. Vou tentar fazer a sua análise utilitarista. Vou ver a utilidade prática da instituição na afirmação da África independente, especialmente no que diz respeito ao prosseguimento das lutas de libertação nacional e ao processo emancipatório das colónias. É justo que se reconheça o importante papel e a grande utilidade da Organização da Unidade Africana na conclusão do processo de liquidação do colonialismo nacional. Com efeito, conseguiu mobilizar os governos dos Estados africanos independentes em favor da erradicação completa do colonialismo. E, de igual modo, mobilizou-se no combate em prol da liquidação do regime do apartheid na África do Sul. O certo é que o colonialismo e o apartheid são hoje, tão somente, temas do Estado, mas cujos processos de liquidação devem merecer a atenção dos historiadores e estudiosos africanos e reclamam a criação dos centros de pesquisa e de documentação específicos para a preservação da documentação das memórias dos seus atores e percursores e para a elaboração da sua história real e objetiva, sem deturpações relativistas ou interpretações e justificações ideologizadas. Tenho bem noção do valor político e material como das limitações do contributo da organização da unidade africana, pois também fui dirigente pelos movimentos armados da libertação nacional. No entanto, a diplomacia africana e as alianças diplomáticas subsequentes foram decisivas para o combate e o isolamento dos últimos bastiões coloniais e a vitória das lutas armadas de libertação nacional das antigas colónias portuguesas, levando a arre independente às fronteiras do regime do apartheid. Este passo em frente, este passo em frente, que o regime do apartheid fez tudo para impedir ou para adiar, recorrendo a alianças escúrias e falhadas, a agressões, guerras e sabotagens, representou uma mudança de alcance estratégico nas relações entre as forças de dominação e de regressão que um lado e as forças da libertação e do progresso do outro lado. Esses ganhos políticos, militares e diplomáticos, geraram um ambiente internacional e relações de força políticas e militares favoráveis à luta emancipadora dos sul-africanos para o derrubo do regime do apartheid, enfim, para a libertação completa do continente africano, da dominação colonial e do regime lateral do apartheid. Naquelas circunstâncias, o Comitê da Libertação da OAB foi um instrumento valioso de solidariedade africana e de apoio político, material e militar para o procedimento e as ditórias da libertação nacional. Constituiu a manifestação clara do compromisso dos Estados soberanos africanos em levar até o fim o processo de libertação dos povos africanos. Contudo, com esta afirmação não se pretende destruir que não tivesse havido vacinações, hesitações de complicidade por parte de alguns governos africanos. Com efeito, foi preciso muita determinação e convicção para levar o processo de libertação política até ao fim. Assim, o processo de libertação dos povos africanos seria mais complicado e mais longo se não tivesse havido a solidariedade ativa dos Estados soberanos com os movimentos de libertação, o que induziu solidariedades vindas de forças anticolonialistas e progressistas mundiais. E é preciso relevar a questão da solidariedade entre os povos africanos. A solidariedade de são as해주ificações. A solidariedade entre os povos africanos, e a solidariedade entre os povos africanos. A solidariedade entre os povos africanos e a solidariedade dos povos africanos. custo que foi suportado pelos africanos e pelos seus Estados. Quero insistir num aspecto que considero essencial para a interpretação da história contemporânea africana. A luta pela autodeterminação e dependência dos povos africanos deve ser entendida sobretudo como a recuperação da iniciativa histórica por eles. Com efeito, com a dominação colonial, os povos africanos perderam a autonomia de ter história própria e passaram a viver atrelados à iniciativa dos seus dominadores logo.